O que é a mulher do Wagner? Ela não vai deixar Então vamos nos esconder Não dá pra ficar escondido pra sempre, Emília Então já sei Vamos enganar sua mãe A gente pode vestir o espantalho com suas roupas e... Eu tenho uma ideia Quer dizer, não sei se é uma boa ideia Mas... De todas as ideias ruins que eu já ouvi em 3 mil anos Essa deve ser a pior Vocês acham que podem vir aqui acordar a minha Doroteia? Pra pedir um favor Oh, vocês acham que eu tenho cara de quem? De Mocréia, Jaburu, Filhote de Cruz Credo É que a gente não quer que o Pedrinho vá embora E a gente pensou que a senhora, Dona Cuca Que é uma broxa tão poderosa Hoje eu vou fazer um feitiço pra ele ficar Está bem É mesmo? Sim, só vou precisar que vocês tragam alguns ingredientes Um cabelo da Dona Benta Um tempero da Dianastácia Lama do Rabicó Um paninho da Emília É uma coisa de cada um de nós Mas pra que você precisa de tudo isso? Ué, vocês não querem que o Pedrinho fique pra sempre no sítio? Uhum Então tragam o que eu pedi E ele nunca mais vai embora E você não vai querer nada em troca? Nadinha? Claro que eu quero Ha, eu sabia Tragam uma folhinha de alface pra Doroteia Está bem? Ah, bebada com tanta fome Não é no link da mamãe Trouxeram tudo? Sim Uma coisa de cada um de nós E agora? Agora podem ficar tranquilos O Pedrinho vai ficar pra sempre no sítio Ai, ai Será que a gente devia confiar na Cuca? Não sei Mas é o único jeito de eu não ter que ir embora Ricardo! Oi, foi bem Última chegada do Pasta é a Mulher do Bagre Ah, é Ai, Pedrinho É uma... Uma parede invisível Que estranho A gente está em uma bola de vidro Eu consegui! O sítio do Pegapau Amarelo agora é meu! Finalmente meu! Vocês precisavam ter feito isso As férias vão acabar Mas o Pedrinho sempre pode voltar pro sítio nas próximas férias É, ele pode Mas só se a gente conseguir sair Esperem, eu tenho uma... Calma, Emília A gente vai resolver isso Gente! Me escuta, eu... Fechou um minuto, Emília Eu vou conseguir Eu posso falar? Eu tenho... Olha a frente! Ai, essa doeu Mas peraí A bola mexeu Quindim, dá um pulo É pra já Opa! Fica quietinho É, não tem jeito Foi culpa minha A gente não devia ter confiado naquela bruxa Ai, vocês vão me deixar falar agora? Fala, Emília Eu não confiei na Cuca Por isso Peguei uma coisinha que ela gosta muito Só pra precaução Adoro, Emília E você só faz isso agora É a nossa chance Vamos chamar a atenção da Cuca Quindim, você pode pular de novo? Ai, de novo Pronto Assim, não cai mais Cuca! Que foi isso? Cuca! Eu acho melhor você soltar a gente, hein? É, pegamos uma coisinha aí na sua caverna Que talvez você sinta falda Não adianta Nada vai me fazer tirar vocês daí Tem certeza? Nem isso? Doroteia! Doroteia, você está bem? Não fizeram nada de mal pra vocês Não, bilu, 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 biluzinho Vocês vão pagar por isso Nunca mais vão alugar nenhum Vou deixar todo mundo preso pra sempre Pelo jeito você também não vai alugar nenhum É tudo culpa de vocês Todos os ingredientes que eu preciso pra desfazer o feitiço Estão lá fora, no meu coqueirão Agora estou preso aqui dentro E nós nunca mais vamos sair Estamos presos aqui pra sempre? E com a Cuca? Ah, não Vão ser as piores férias da minha vida Não existe nenhum outro feitiço que você possa fazer? Nada, nada Fiz um chozinho de camomila pra acalmar os nervos Ei, peraí Camomila? Talvez isso sirva pra substituir o músculo do pântano azul no meu feitiço É mesmo? É, então Não, não adianta A camomila substitui o músculo do pântano azul Mas nada poderia substituir a lava do abismo oculto É, com licença Se a senhora usa a lava por causa do enxofre Os palitos de fósforo lá da cozinha também tem enxofre É mesmo? Sim Está funcionando Agora, eu preciso de uma coisa de cada um de vocês Ai, ai Será que a gente deve confiar na Cuca? Vocês não têm escolha Não é mesmo? Pronto Uma coisa de cada um Opa, que desastrada Prontos? Ei, peraí A nossa fita não era vermelha Esse saquinho tá diferente Não acredito Não é o nosso saquinho Não, o saquinho que eu tirei tinha uma fita azul Ela tá escondendo o saquinho com as nossas coisas Então, o que é isso que você vai jogar na panela, Cuca? Oh, seus tolinhos Eu vou jogar só os meus ingredientes Eu e a Doroteia Vamos embora daqui sozinha Ação! Boa, Quindim! Rápido, peguem o saquinho Vocês não vão alugar nenhum sem o outro saquinho Cadê? Cadê o saquinho da fita azul? É isso que você tá procurando? Adeus, Cuca Conseguimos! Agora é a Cuca que vai ficar dentro da bola pra sempre Vem, vem cá! Não, criança Não é certo deixar a Cuca presa Hã? Vocês gostariam de ficar pra sempre no mesmo lugar? Eu não Mas então tratem de achar um fio de cabelo da Cuca Pra jogarmos no caldeirão Preparados? Eu vou me vingar Ufa, acho que a gente escapou E o mais engraçado foi o suco de cabelo da bola Foi quando a Cuca apareceu lá dentro Onde que é essa? Eu acho que é sua mãe, Pedrinho Tchau, primo Tchau Eu vou sentir saudades Nós também Estaremos esperando por você Nas próximas férias Até logo, Pedrinho Boa viagem Pedrinho Tem certeza que quer voltar pra cá Nas próximas férias? É um lugar tão calmo Tão pacato Não deve acontecer muita coisa, né? É grande quando é gente Sabe o vôo de vira gente Só o nosso ente é tão belo Sente o dupe da palma é luz Sente o dupe da palma é luz